Nascido em mim Nascido em mim Nascido em mim Fecha de sésamo, velho esparadrapo Que o teu bus seja transmissível, meu caro Fica sentado e os lobos querem mais E um pau no cu deles que querem nos passar pra trás Nascido em mim Nascido em mim Nascido em mim Fecha de sésamo, velho esparadrapo Que o teu bus seja transmissível, meu caro Fica sentado e os lobos querem mais E um pau no cu deles que querem nos passar pra trás E um pau no cu deles que querem mais